Diz como o cura me machucou, você não percebeu Pois ainda tô com aquela dor que você me deu Não sabia que um caso complicado maltratava-se Quem dera poder trocar meu coração Por um que seja, mude essa paixão Quando você me liga, eu choro com você Quando você desliga, eu entro em deprê É como um barco, uma deriva, nossa relação Sua presença e sua distância me dá solidão Quando você me pede pra encontrar você Quando você decide que não quer me ver Nosso cupido tava cego quando nos flechou Lançou a flecha com a sofrência, achando que era amor Vem como um príncipe da sofrência Não sabia que um caso complicado maltratava-se Essa ondade de volta vai e fica, só faz mal pra mim Quem dera poder trocar meu coração Por um que seja imune essa paixão Quando você me liga e eu choro com você Quando você desliga e eu entro em deprê É como um barco aderiva a nossa relação Sua presença ou sua distância me dá solidão Quando você me pede pra encontrar você Logo você decide que não quer viver Nosso cupido tava cego quando nos flechou Lançou uma flecha com a sofrência achando que era amor Nosso cupido tava cego quando nos flechou Lançou uma flecha com a sofrência achando que era amor Amém 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 Amém